Como eu faço para levar os meus pais para a Igreja? Bom, ali a pergunta é difícil porque, afinal, um profeta só não é acolhido na sua própria terra. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que o testemunho dado na família é mais forte do que as palavras, ou seja, existem pessoas que insistem, 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 falando e falando do dever que os membros de sua família têm de ir à Igreja, mas isso só desgasta. As pessoas começam a ver que, porque você está indo à Igreja, você se tornou chato, moralista, mas é tão diferente quando você dá um testemunho de alegria, que você mostre para a sua família que, indo para a Igreja, você se tornou um filho melhor, uma pessoa com a qual ficou mais fácil de se relacionar e, transmitindo alegria, você já está fazendo uma grande coisa, você está tirando um obstáculo, uma barreira, a barreira do preconceito, porque muitas pessoas pensam que a Igreja vai fazer as pessoas ficarem tristes, infelizes, fechadas e moralistas. A segunda coisa é que talvez o melhor mesmo seja você fazer com que os seus pais ou outras pessoas que você quer levar à Igreja encontrem amigos e amigas ou façam novos amigos e novas amigas que os convidem a ir para a Igreja. Nesse sentido, é melhor contar com a a ação de outras pessoas do que a sua própria ação e, além disso, rezar, rezar e entregar à Nossa Senhora, porque, afinal das contas, ela não é somente sua mãe, ela também é mãe dos seus pais. Muita paciência, saber ser um bom pescador de homens. Nem sempre a gente consegue pescar. Às vezes, a gente passa, como São Pedro, a noite pescando e termina com as redes vazias. Reze também pelos pais das outras pessoas, porque a nossa oração, quando é pelos outros, desinteressada, é mais eficaz e peça para os outros rezarem pelos seus pais. Assim, nós vamos crescendo espiritualmente. Se você quer saber mais a respeito de como ser família, assine a nossa lista especial de e-mails para receber sempre as nossas atualizações e, além disso, diga para os seus amigos, olha, tem um novo projeto, o projeto Como Ser Família. Divulgue nas redes sociais com o hashtag ComoSerFamília. Vamos juntos rezar por aquelas pessoas que nós mais amamos e que queremos levar para o céu. Vamos juntos rezar por aquelas pessoas que nós vamos nos 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 rezar por aquelas pessoas que nós vamos